Eu digo, pensem naquilo que está alimentando os nossos jovens, estão sendo corrompidos. E o que dizer dos jovens cristãos? Que material eles têm? Eles não têm mais a Bíblia? Eles têm vídeos, DVDs, traduções falsas, etc. Eles não sabem mais dizer, assim diz o Senhor. A maioria deles, alguns até são capazes. Bem, segundo Coríntios 4,4, o que diz ali? Os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Se você não crê, você está cego. Você foi enganado. Agora, o homem é disputado por Deus e por Satanás. O homem tem livre escolha. É aqui que o calvinismo fica para trás. Todos têm liberdade de escolha, têm uma vontade. Leia no Antigo Testamento. Você não encontra o calvinismo ali. É aqui que o calvinismo para, pois ele nega o livre arbítrio. Algumas pessoas pensam, bem, Deus, antes de nascer, nos predestinou para o céu ou para o inferno? Sem escolha. Desculpe, é assim que será. Não, não é assim que será. Não foi o que Deus disse. A Bíblia diz, pois Deus amou o mundo de tal maneira. E se você olhar o Antigo Testamento, não encontrará calvinismo ali. Adão e Eva, algum deles foi escolhido por Deus de antemão para ir para o céu ou escolhido por inferno? Não, me parece que eles tiveram uma escolha. Não quero ofender os calvinistas, desculpem. Mas temos uma escolha genuína. E gosto de Josué, dizendo, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, ou aos deuses dos amarreus. Ok, é o que querem, que façam. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bem, é um privilégio que temos. Digo isso às pessoas e para mim mesmo. Você possui algo que é seu. Deus o quer. Ele não consegue tirar isso de você. Você terá que dar a Ele. É o que a Bíblia chama de coração. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração. Porque dele procedem as fontes de Deus. Desculpem, as fontes da vida. Que privilégio temos de dar algo a Deus que Ele não pode tirar de nós. Se pudesse, não seria livre-arbítrio. É o seu coração. Agora, você não pode, não quero insistir com o calvinismo, mas é impossível ler a Bíblia sem encarar isso. Antigo e Novo Testamentos. Aqui está. Alguém está decidindo. Essa pessoa não está sendo enganada, não está sendo forçada, mas está escolhendo livremente. Vamos acelerar um pouco. Vou abreviar um pouco. Mas é impossível apoiar o calvinismo com o Antigo Testamento. Se você ler os livros dos calvinistas, conforme eu fiz, e li vários, e normalmente você tem uma lista dos versículos utilizados no livro, juntamente com a página citada e assim por diante. Observe-os. Você tem o livro dos calvinistas? Tente encontrar alguma coisa do Antigo Testamento. Por que não encontra? Bem, permitam citar dois exemplos. Jesus ensinou a partir do Antigo Testamento. Você precisa conhecer toda a Bíblia. Como ele apresenta a cruz? E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Bem, volte para a Bíblia e leia. O que aconteceu? O povo pecou e Deus puniu. Serpentes abrasadoras. Eles iam morrendo. E o que Deus diz então? Precisamos abrir no texto. Desculpe, só estou citando a Bíblia. Talvez alguém não conheça bem o texto. Vamos para números 22, creio que seja. Nesta Bíblia. Um amigo me deu uma Bíblia nova. Essa está se desmanchando. Ok, versículo 5, números. O povo falou contra Deus e contra Moisés, etc. Verso 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Então se arrependeram e tirou as serpentes dali. E o Senhor diz algo estranho. Esta é uma figura de Cristo? Como seria a figura de uma serpente? Ele foi feito pecado por nós. Foi tratado como se ele fosse pecado. Essa é uma mensagem muito poderosa da cruz. Mas observe. Verso 8. Deus diz. Diz-se o Senhor. Faz uma serpente abrasadora. Põe-na sobre uma haste. E será que todo o mordido que a mirar viverá? Espere aí. Espere, Calvino. Cadê você? Vem aqui nos ajudar. Todo o que foi mordido deve ser todos os pecadores. Todos fomos mordidos pelo pecado. É uma linguagem muito cuidadosa. Tudo o que foi mordido. E o que tiveram que fazer? Bem, vamos analisar em nossa Bíblia. Será que sou um dos eleitos? Todo o que foi mordido que mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Se alguém foi mordido por alguma serpente, alguém, qualquer um, observe a linguagem, se olhava para a de bronze, sarava. Não creio que possa ser mais claro. Cristo disse. Você quer entender a cruz? Quer saber por quem estou morrendo e por quê? Etc. Volte para João e veja. Do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, e assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem todo tipo de exemplos no Antigo Testamento. O que dizer da Páscoa? Você mata o cordeiro, coloca o sangue nos umbrais da porta, etc. E quando eu vir o sangue, passarei por vós. Então Deus diz, espera um pouco, eu preciso dar uma olhada aqui, pois Calvino está chegando e ele vai nos dizer como a coisa funciona. Precisamos descobrir se... Não. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Temos isso em todo lugar no Antigo Testamento. E meu tempo está acabando, se eu não for adiante. Mas volte lá, verifique. No Antigo Testamento. Tente encontrar o calvinismo ali. Tente descobrir se ali são só alguns eleitos escolhidos. Quem atravessou o Mar Vermelho? Bem, somente aqueles que você sabe. Não, foram todos eles. Quem comeu o maná? Bem, ele foi dado apenas aos eleitos. Não, a todos. Mas quem se rebelou? Entende? Mesmo os que foram abençoados por Deus se rebelaram.